Eu vou pra Oslo Pra sair no Oslo Bloco asfo da terra do bacalhau Que todo ano cai a neve ou passa sol Vai pra avenida no dia de carnaval Eu vou, eu vou, eu vou pra Oslo Pra sair no Oslo Bloco asfo da terra do bacalhau Que todo ano cai a neve ou passa sol Vai pra avenida no dia de carnaval Eu vou pra Oslo pra ver A turma do pelo Do pelourinho, pelourinha, pelourão Eu vou pra Oslo aprender Um canto pra xangu E lá se chama Thor O filho do trovão Eu vou pra Oslo cantar 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 Eu vou pra Oslo cantar